Prosseguindo na nossa rodada de entrevistas com os candidatos à prefeita de Manaus. Hoje está aqui no estúdio o candidato do PSB, Serafim Corrêa, que trouxe o seu vice, Marcelo Ramos. Bom dia, candidato. Prazer em tê-lo aqui na Rádio CBN. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. Alegria de estar aqui. Está animado com essa disputa? Sem dúvida, sem dúvida. Nove candidatos disputando? Nove candidatos. Eu acho que isso é muito importante. No primeiro turno, todos os partidos oferecem as suas opções. E no segundo turno, passam os dois. E aí, então, o povo escolhe entre um ou outro programa de governo. O senhor já dirigiu a cidade de Manaus. O que o senhor acha que pode ser melhor do que foi na administração passada? Ah, olha só. Manaus é uma cidade de múltiplos problemas. Ela talvez seja a capital brasileira que mais cresceu nos últimos 40 anos. Nós tínhamos algo em torno de 250, 300 mil habitantes e hoje temos 2 milhões. E cresceu de forma desordenada. seja porque os conjuntos construídos fizeram de conta que eles eram independentes da cidade, seja por conta das invasões que se espraiaram na cidade. Então, Manaus é uma cidade que, até a década de 60, ela ia até o Bolivar Amazonas. Nos anos 80, ela já contemplava Parque 10, Raiz, Japinha e Compensa. E aí surgia a Cidade Nova. E nos anos 90, surge Santa e a Telvina. Então, ela cresceu os saltos. Isso complica transporte coletivo, abastecimento de água, energia elétrica, rede de saúde, rede de educação. Então, Manaus é uma cidade com muitos desafios. E esses desafios são diários, permanentes e sempre muito estimulantes para quem está no governo. Agora, claro, a gama de problemas é enorme e eles têm que ser enfrentados no dia a dia. E quais são os seus planos? O que o senhor pretende propor durante a campanha política? O que o senhor pretende fazer caso seja eleito prefeito? Bem, isso, inclusive, nós já anunciamos alguma coisa na convenção. Primeiro, resgatar as coisas boas que deram certo e que foram eliminadas pela atual administração. Como, por exemplo, a integração temporal. A integração temporal permite a, por exemplo, quem mora na Cidade Nova e trabalha no aeroporto, a ir para o seu trabalho pagando só uma passagem. Mas, do jeito que foi, ele hoje terá que pagar duas passagens ou então andar mais 10 quilômetros. O que é absolutamente irracional. Segunda coisa boa que acabaram, a domingueira. Terceira coisa boa que acabaram, o estudante poder pagar a sua meia passagem diretamente na catraca. Outra coisa boa que acabaram, o remédio fácil, pelo qual, só para vocês terem uma ideia, 120 mil hipertensos e diabéticos recebiam os seus remédios, metformina e captopril preponderantemente, de tal forma a controlar as suas doenças. Outro programa que foi abandonado, o programa da água. Faltou o prefeito chamar a responsabilidade a si, porque água, abastecimento de água, é competência e é responsabilidade do município. Agora, as novidades. Eu coloquei três novidades que vou relatá-las aqui. A primeira é o programa Mãe Manauara. Eu fui a Curitiba, o Marcelo também foi, depois fomos a Recife. E lá em Curitiba tem o Mãe Curitibana. O governador da cidade é o Luciano Duz, que é nosso companheiro de PSB. E esse mesmo programa foi aplicado em Pernambuco. Lá ele chama Mãe Coruja. O que é isso? A mulher engravidou, ela vai ser recebida numa unidade de saúde e a partir dali ela fica programada para fazer sete consultas de pré-natal, fazer todos os exames e saber onde ela vai fazer o seu parto. Muito bem, aqui em Manaus nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais ampla. Nós vamos desapropriar o prédio da Santa Casa de Misericórdia e lá vai ser a sede do programa Mãe Manauara. Uma casa da mulher, uma casa da mãe. Ou seja, engravidou, vai lá que você vai ser examinada, vai ter toda a programação do seu pré-natal e vai ter a garantia do seu parto. E nós temos autoridade para isso porque só dois prefeitos de Manaus construíram construíram maternidade, o prefeito José Fernandes nos anos 70 e nós em 2005 com a maternidade Moura Tapajós que é referência. Outro programa que nós estamos apresentando. Isso aí foi uma conversa. Eu, Marcelo Ramos, Luiz Erundina, Roberto Amaral e Eduardo Campos, a questão de um mês atrás em Recife. É o programa Um Computador por Aluno. Pouca gente sabe, mas o governo de Pernambuco está entregando 170 mil computadores aos alunos da rede pública e esses computadores são fabricados, sabe onde, Marcos? Aqui no distrito. E cada computador sai por R$ 629 dentro desse programa. Com a sugestão do governador Eduardo Campos, nós vamos adotar aqui. Manaus tem 180 mil alunos no ensino fundamental e, ao final de quatro anos, todos terão o computador. Candidato Serafim Correa, a questão do transporte coletivo, que é hoje um dos problemas mais cruciais da cidade de Manaus, que proposta o senhor tem? Existe uma proposta do prefeito atual de construir esse BRT, que é o Expresso, mas eu acredito que Expresso sem via, para ele trafegar, é difícil se viabilizar o sistema. Como é que o senhor pretende resolver enfrentar esse problema? Veja, o transporte coletivo é o principal problema, não apenas de Manaus, de todas as cidades brasileiras, desde São Paulo. E é um problema mais amplo. Ele não é o transporte coletivo isolado, ele é a mobilidade urbana como um todo. E Manaus aí tem todos os problemas que você possa imaginar, a começar pela falta de vias. Nós estivemos em Curitiba. Curitiba é uma cidade que, em 1783, teve o seu primeiro plano diretor. Nós estamos falando de 200 anos antes do nosso primeiro plano diretor. Muito bem. Eles organizaram a cidade através de eixos. Nesse eixo tem a calha do ônibus. Ali não entra carro, só entra ônibus. Que é, vamos dizer, hoje modernamente chamam o BRT. Mas Curitiba foi precursora nisso e ali é uma calha, um corredor exclusivo de ônibus. Eu entendo que Manaus precisa ter esses corredores. Agora, esses corredores, eles têm que ser feitos nas mesmas condições que foram em Curitiba. Ou seja, com drenagem, ou seja, com piso compactado, com base, subbase, com concreto, de tal forma que não tenha risco ali. E os carros não podem entrar nesse corredor. Por exemplo, um ônibus que vai para a Zona Leste. Onde é que seria esse corredor exclusivo? Exatamente. Sabe o que Curitiba fez? Ela disse onde era e o prefeito Ivo Arzua, nos anos 60, saiu rasgando a cidade. Como Manaus foi uma cidade que cresceu à base de invasão ou de conjuntos, e veja só o que aconteceu. Por exemplo, a Paraíba, a Rua Paraíba, era para ser paralela a Recife até Itacoatiara. O que fizeram? Construíram a Coabando Parque 10 no meio da Paraíba. Aí você tem que resolver hoje, você tem que contornar. Então, o problema do transporte coletivo, ele está ligado à mobilidade. Diferença de Curitiba para Manaus. Velocidade média do ônibus em Manaus, 12 km por hora. Velocidade média do ônibus em Curitiba, 40 km por hora. Ou seja, um ônibus em Curitiba vale por três em Manaus, com o seguinte problema. Na hora que você usa três ônibus para fazer o serviço que um ônibus faz, você complica mais ainda o trânsito. É essa a realidade. O senhor, durante a sua campanha, a última campanha eleitoral, para a Prefeitura, quando o senhor concorreu à reeleição, o senhor disse que o problema da água estava resolvido. E agora, o problema da água é novamente pauta da campanha eleitoral. Como é que o senhor vai resolver isso aí diante da população? Olha só, ele ficou equacionado. Tinha que seguir o que tinha sido feito. Lamentavelmente, o atual prefeito, e veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica a ele, não. Eu estou constatando o que aconteceu. O que o atual prefeito fez? Ele disse, olha, é esse problema, mas ele não quis meter a mão na massa. Aí você tem realidades do seguinte tipo. A Prefeitura, com a repactuação, permitiu aumentar em 2 mil litros de água por segundo a mais a produção. 38 quilômetros de adutora para levar essa água da Ponta do Ismael para a Cidade Nova. 11 reservatórios com 55 milhões de litros para ter reservação de tal forma, dar estabilidade ao sistema. E aí, a Prefeitura tomou emprestado 60 milhões de reais para fazer 700 quilômetros de rede. E fez. Qual é a realidade de hoje? Você tem 40 mil domicílios nas áreas em que a Prefeitura lançou rede que não ligaram na rede. Sabe por quê? Porque custa 250 reais e essas pessoas não têm 250 reais. O que é que nós estamos propondo agora? A Prefeitura vai bancar a ligação dessas pessoas. A ouvinte aqui, a Charlotte, está me perguntando aqui, lembrando aqui no Facebook, dizer que o senhor se preparou quatro anos, estava estudando nesse período. O senhor se formou em Direito? Eu tomei em Direito e passei na OAB, com a graça de Deus, e tenho assim um... Está advogando? Algumas poucas causas na área tributária, consultoria na área tributária, mas obviamente que a minha vida é a política. Eu fiz isso até para não perder o que eu já havia acumulado. Mas obviamente que a minha vida é a política. Prefeito, o seu filho, o deputado federal Marcelo Serafim, perdeu o mandato de deputado federal na última eleição. Ele vai se candidatar agora? Qual será o papel dele na sua futura administração? Não, primeiro que ele não exercerá nenhum cargo na futura administração. Aliás, nós vamos entregar hoje às 12 horas o nosso pedido de registro de candidatura e lá consta o nosso programa. E um dos compromissos é que nem do prefeito, nem do vice-prefeito, nem dos secretários, ninguém que seja parente será nomeado. Enfim, agora o Marcelo, ele é um quadro do partido, qualificado, exerceu um bom mandato de deputado federal, perdeu a eleição, isso é do jogo democrático, você ganha, você perde, e ele integra a nossa chapa de vereador, sem que isso signifique qualquer privilégio. Ele vai disputar a eleição e vai ganhar ou vai perder pelos seus méritos. Como é que o senhor ganha a eleição, como é que o senhor pretende se relacionar com o governo federal e com o governo estadual? O senhor espera que haja uma ação conjunta, como defendeu essa semana aqui a candidata Vanessa Grazeltini? Olha só, eu tenho a melhor relação pessoal com o Omar, nós fomos vereadores juntos, embora sempre em lados opostos, nunca tivemos nenhum arranhão, onde eu chego que ele está, nós nos cumprimentamos, nos respeitamos. Tenho uma ótima relação com a presidente Dilma. A presidente Dilma foi fundamental na questão do programa da água, foi ela quem liberou os recursos, foi ela quem em determinado momento até disse, olha, o melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele. E ela é uma pessoa que foi apoiada pelo nosso partido, temos a melhor relação com ela. Mas essa questão é uma relação federativa de município, de Estado e de União. E aí, nós estabelecemos também no nosso programa uma pauta para a gente conversar com o governo do Estado e para a gente conversar com o governo federal. Por exemplo, a pauta com o governo do Estado inclui o Proama. Quem autorizou a construção do Proama foi o Serafim Correia. Sem a minha autorização, sem que isso integrasse a repartuação, não teria havido Proama. O que é que falta? Falta diálogo entre o prefeito e o governador, que não existiu antes e que não existe hoje. Eu entendo que devemos retomar esse diálogo e trazer o Proama para aquilo para que ele foi feito. O que é que foi? Ele entra para substituir 19% de produção de água, que hoje é em poços, da própria concessionária e para abastecer o Distrito Industrial 1, que hoje é todo ele abastecido por poços das próprias empresas. Sairia muito mais barato para essas empresas ligar na rede. Só que é preciso que a concessionária ofereça água. Essa água tem que vir do Proama. Hoje, a produção de água não é problema em Manaus. O problema em Manaus é rede e fazer com que os domicílios liguem na rede. Agora, para isso, é preciso pagar um preço, Ronaldo, muito grande, que é o prefeito meter a mão na massa. E, de certa forma, a atual administração não se dispôs a pagar nenhum preço, a se expor, a ir lá, assumir a responsabilidade e levar todas as pancadas que você leva naturalmente. O senhor vai, pretende rever esse contrato aí de concessão? Olha só, você é advogado e sabe a dificuldade que é você mexer num contrato que foi formalmente repactuado. O prefeito, e eu acho que ele estava muito mal assessorado, ele disse que ia expulsar a empresa. Se ele lembrasse o que ele havia assinado, ele ia ver que o contrato que ele fez, essa possibilidade de expulsão não consta do contrato. E aí, isso é muito difícil. Agora, entendo que o poder concedente sempre tem espaço para interagir, interagir fortemente com o poder de fogo, que é ser poder concedente. Bem, o senhor acompanhou o noticiário dos últimos dias e, nesse momento, a gente está ouvindo e ouvindo as declarações de uma de suas adversárias, a senadora Vanessa, dizendo que vai terminar a eleição no primeiro turno. Qual é a sua opinião sobre essa questão do processo político? Olha só, eu tenho o maior carinho pela Vanessa, nós fomos vereadores há muito tempo e a política nos colocou um de cada lado. Mas, a meu ver, ela está completamente equivocada. Manaus é uma cidade que sempre decidiu a eleição para prefeito no segundo turno. Mesmo quando tinha apenas cinco candidatos, 92, que foi eleição assim, que tinha um candidato muito forte e os outros que não eram, não eram fortes. O candidato muito forte era o Amazonino e os que não eram muito fortes eram o Dutra, Nonato Oliveira, Bete Aziz e Ilonita e, ainda assim, a eleição foi para o segundo turno. Agora, imagine em 2012, onde os candidatos não são tão fortes quanto era o Amazonino em 92. Isso daí vale para mim também, eu estou sendo absolutamente realista. E aí, o que acontece? Com nove candidatos, não tem hipótese você decidir no primeiro turno. Vai para o segundo turno. E essa escolha não vai caber ao Serafim nem à Vanessa. Essa escolha vai caber ao povo, ao eleitor, que vai ver o que cada um tem para dizer, o que cada um tem para propor e vai escolher dois para irem para o segundo turno. E aí, a decisão final. Eu gostaria de aproveitar, está aqui o candidato a vice, Marcelo Ramos, deputado, que compôs essa chapa puro sangue do PSB. Qual será o papel do vice, prefeito? Qual o acordo que o senhor tem com o Serafim? Bom dia, Ronaldo e Marcos. Primeiro, parabenizar a CBN por esse espaço democrático saindo na frente de todos os outros meios de comunicação e cumprindo o papel que sempre cumpriu de abrir espaço a todos os segmentos que disputarão essa eleição de 2012. Bem, eu tenho muita alegria, muito entusiasmo de compor essa chapa com o Serafim. Eu acho que ela dá o equilíbrio necessário da maturidade e da experiência que a vida já trouxe ao Serafim com a minha juventude e a minha ousadia. Nós não temos nenhum acordo que tenha a ver com cargos ou com disputa eleitoral. O acordo que nós temos é de eu oferecer a minha juventude, a minha ousadia, a minha disposição para o trabalho para ajudar numa administração que vai ser conjunta entre eu, ele e os partidos que compõem no primeiro turno e que vierem a nos apoiar no segundo turno e a sociedade, já que nós pensamos numa gestão democrática e que tenha espaço sempre para dialogar com o povo. Então, eu estou muito tranquilo e tenho certeza que posso contribuir com o futuro da cidade onde eu nasci, moro e vou viver a minha vida inteira. Queria agradecer, você trouxe para a gente aqui um exemplar do Velho Baú, que é o seu livro lançado pela Valer, né? Recentemente. Queria agradecer pelo... é uma coletânea de artigos, né? Isso, é a segunda, na verdade. Nós tivemos o primeiro na nossa luta diária e esse ano o Velho Baú. O senhor foi presidente da EMTU na época, né? Empresa Municipal Transporte... E EMTU. E EMTU, Instituto Municipal ainda, né? Agora é a Superintendência Municipal, SMTU. O que o senhor achou do período, do seu período e do período posterior e da atual situação do transporte coletivo aqui? Bem, Marcos, eu fui presidente do EMTU durante nove meses, a pedido do ex-prefeito, do... Na época, prefeito, Serafim Correia, com quem hoje eu tenho a honra de participar dessa chapa. Nos nove meses, obviamente que em nove meses você não enfrenta um problema estrutural, não existe solução mágica para problema complexo. Mas em nove meses eu posso registrar que nós conseguimos fazer a licitação das placas de táxi, que nunca havia acontecido em Manaus. Nós conseguimos, com acertos e erros, fazer a licitação do sistema de transporte urbano, o que possibilitou parte da renovação da frota, o que mudou um terço das empresas que operavam no sistema, inclusive as empresas que operam bem até hoje, e acima de tudo, o que possibilitou a manutenção da tarifa por R$ 2,00 durante dois anos. Então, eu acho que foi um período, considerando os nove meses, foi feito o que era possível ser feito. Em relação ao estágio atual, eu acho que o principal, e o prefeito Serafim já falou isso, é infraestrutura. Nós precisamos tratar de transporte coletivo sob a lógica da infraestrutura. Se você alargar ruas, construir corredores exclusivos, construir sinalização inteligente, criar mecanismos tecnológicos de informação da hora da passagem do ônibus, do controle da frota, aí sim você vai aumentar a velocidade média. Aumentando a velocidade média, você vai baratear o custo, porque você precisa de menos ônibus, você precisa de menos combustível, você precisa de menos estrutura para garantir a operação do sistema. Então, eu penso que esses investimentos em infraestrutura são essenciais. Por isso, eu sou um entusiasta do projeto do BRT. Claro que ele tem que ser feito também, considerando o alargamento das vias, como bem disse o Ronaldo. Você pega, por exemplo, o Ronaldo perguntou sobre a saída para a Zona Leste. Nós temos uma obra fundamental para a cidade de Manaus, que é a ampliação da Avenida das Torres, na qual já está prevista a construção de um corredor exclusivo de ônibus, que pode, ali, a partir da Noel Nútrons, criar um outro corredor que leve para a Zona Leste. Então, nós temos alternativas. É preciso recursos para investimentos. Tem uma rua nova, igual a Avenida das Torres, que vai dar a Avenida das Torres, mas vem do Mindu, até a Zona Leste. É, que é o corredor ecológico do Mindu, uma obra deixada licitada. Recursos à disposição, na conta, para fazer a obra. Foi deixada por nós. Nós temos aí mais um minuto e meio, eu gostaria de facultar o tempo para agradecer e suas considerações finais. Espero tê-lo outras vezes. É que vamos fazer várias entrevistas a esse longo... Sem nenhuma dúvida, eu agradeço a você. Tem um debate, tem um debate. Ao Marcos, perfeitamente. Eu estou inteiramente à disposição do debate. Acho que o debate engrandece a todos, mas engrandece, sobretudo, a quem toma a iniciativa de realizá-lo e a população que é a grande beneficiária. Então, muito obrigado a você, Ronaldo, ao Marcos e a todos os que fazem a CBN Manaus. Meu abraço ao Marcelo, meu companheiro, nessa jornada e que mantém comigo uma relação de muito afeto, muito carinho, muito respeito e que juntos vamos andar esta cidade inteira na conquista e na luta pelo poder. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, ao candidato do PSB, Seraphi Correa, que aqui esteve com o seu vice, Marcelo Ramos. E amanhã teremos o Pau Dernê Avelino do DEM. Um grande abraço, muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Daqui a pouquinho. Até já.